Essa Vida Essa Vida eu tô risada Essa Vida é uma piada É uma piada Eu tô risada Essa Vida eu tô risada Ou choro Ele promete transformar a nação Mas só até o dia da eleição O homem na lua Você na sua A criança sofrendo Morrendo na rua O ser humano precisa Seu ser humano necessita de outro O ser humano pra sentir, chorar, amar, sorrir Pra ser humano Pra ser humano Mas o ser humano odeia O ser humano tem fome O ser humano tem sede O ser humano sofre O ser humano tem inveja O ser humano tem medo Fere e mata Outro ser humano Essa Vida é uma piada É uma piada Eu tô risada Essa Vida eu tô risada Essa vida é uma fiada, é uma piada Eu dou risada Dessa vida eu dou risada Um choro Sua saúde é muito boa Ele está realizado Ele atravessa a rua Ele morre atropelado Você está feliz Você está tranquilo Daí vem um bandido Te acerta com um tiro De mulher nos aguentamos No café aparentamos No almoço suportamos De tarde detestamos De noite enganamos A festa disfarçamos Na madrugada nos traímos E um revólver dispara a três tiros Essa vida é uma piada, é uma piada Eu dou risada Dessa vida eu dou risada Dessa vida é uma piada, é uma piada Eu dou risada Dessa vida eu dou risada Um choro Dessa vida é uma piada, é uma piada Eu dou risada, é uma piada, é uma piada Eu dou risada, é uma piada Eu dou risada, é uma piada Eu dou risada, é uma piada Dessa vida eu dou risada Jovem